E aí, seus lindos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal maravilhoso! O review de hoje é esse produtinho aqui da Hot Flowers. Ele se chama Periquita Açanhada. Vocês podem ver que a embalagem é bem bonitinha, bem colorida. E a parte de baixo tem a tampinha com conta-gotas. Só que nesse conta-gotas tem que ficar bem atento, porque as gotas são bem generosas, viu? Apesar dele ter um furinho bem pequeno, ele sai numa quantidade bem generosa, porque o produto é mais viscoso. Eu acho que a gente tem que trocar o nome desse produto aqui de Periquita Açanhada pra Periquita Assada. Eu já tava meio ligada que qualquer produto da Hot Flowers que seja um excitante feminino, geralmente eles são bem fortes. Por exemplo, tinha o Xana Louca, que ele já era bem forte, então eu recomendava pro pessoal usar uma ou no máximo duas gotinhas por vez. Só que com esse aqui, meu amor, é meia gota e olha lá, talvez você sofra ainda. Então eu recomendo que você aperte um pouquinho e a quantidade que você desejar, tira com o dedo, porque ele sim é muito forte. Tá, mas o que eu senti com ele? Primeiro, por ele ser forte, ele tem uma sensação quente, que é bem intensa. No começo, quando você passa, dá 10 segundos. Gente, juro, é muito rápido. Você logo já começa a sentir o efeito e vem aquele calorão na bichinha. Eu juro que quando eu passei, eu dei uma gotada generosa, né? Porque eu achei que ia ser igual o próprio Xana Louca disse. Passei assim, deu 10 segundos. Eu fiquei assim na minha peca, pelo amor de Deus, tá muito quente. E olha que isso é porque eu tô acostumada a usar produto erótico. Imagina pra quem nunca usou. Então eu tenho que ter muita cautela pra usar esse produto, tá? Ele realmente deixa a região mais sensível. Só que uma coisa que eu percebi nele é que o efeito passa muito rápido. Então, pra uma ciririca, eu acho ele excelente, mas pra uma relação a dois, nem tanto. Porque isso vai demandar um tempo um pouco maior e ele não tem tanto tempo assim. Depois que passa desse efeito nesses dois minutos, a região fica normal, super tranquila de novo. Ele fica levemente mais sensível, mas nem tanto quanto antes. E também tem a função de lubrificação, que é pelo próprio molhadinho. Então, ele é um bom produto, só que tem que ser usado com cautela. Se fosse pra eu dar uma nota, seria mais ou menos uns 6. Acho que 6 tá bom. Porque ele é bom, ele é um pouquinho acima da média. Só que tem alguns probleminhas, tipo, pra uma primeira vez ele não é muito recomendado. O efeito dele é bem forte, só que acaba também muito rápido. Então tem essas pequenas coisinhas. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Esses vídeos de review geralmente são mais rapidinhos, porque eu tô dando a minha opinião sobre algum produto. E se de repente você quiser fazer uma compra em algum sex shop novo, ou se você quiser pesquisar sobre algum produto específico, pode ser que eu tenha algum vídeo interessante aqui. Então não esquece de curtir esse vídeo e de se inscrever nesse canal, fechou? Um milhão de beijos. E aí E aí E aí Vamos lá.